Salve salve galerinha do canal do Blobby, deixa o like que esse vídeo de hoje tá insano aí não. Dei capa, um tiro lá dentro. Boa, ganha, ganha com ela. Vamos, vamos, vamos. Arquitou, solder. Caramba eu vou levar, caramba eu vou levar. E aí 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 eu tô com o trem eu tô com o trem eu tô com o treino que eu tiro um tiro marcado o trem eu tô com o trem Deve ter o mar. Deve ter o mar.